Agora, Lato vence a primeira briga, o cara tá na janela, Ninja 1x1 contra o do Mal e 1x1 contra o Lato, ele vai sambando, o Lato vai se grudar na bomba, vence o primeiro duelo, o Lato vai grudando direto, vai defusando a bomba, só falta um segundo, é o segundo ponto da Zero Zero Nation. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Vem para o retake, equipe da Zero Zero, a bomba ainda não foi para o chão, tem dois jogadores nossos no fundo, dois no heel. Nex foi brigar com o W1, garantiu a primeira kill, é espotado, indo para a base, CT o XNS. Encontrou o jogador para o nosso, a bomba está no chão, 4x5, a equipe da Zero Zero não tem, defuse. Garante uma kill, o XNS, pega o nosso jogador de lado, cai o Nex, sobrou com o Zera Lato e NQZ, vindo para o retake, 3x4. A bomba já está na metade, conseguimos uma kill para a cena do Detroit, sobrou o Ninja na ligação. Clicou, largou, a bomba está muito aberta para a base, Ju. É, está bem difícil esse aula já. Belo trabalho do Lato, conseguiu trocar o NQZ, 2x1, o Lato pega uma kill, só sobrou o Volterra, não tem como defusar a bomba. 1x0, filhos. Acho que a gente demorou um pouco para... Passadinho muito bom da Zero Zero, 3 kills para o Lato, já na partida vem a banquizinha com o Zera, garante uma kill de graça. Hoje estava treinando mira hoje, está concentrado, quase que ele perde o carro do Guaraná Zero passando. É verdade, Detroit, estreifou e deu... Olha o... É o segundo kill do Nex, HS de Eagle, ele vai para cima do W1, tentou pegar o terceiro, não conseguiu o Lato, está na niúba ainda. É só o Molotov não esticar, é só o Molotov não esticar. Bruno Rebelato vai marotar em volta do jogador, o XNS plantou a bomba. Colt Zera encontra o W1, acerta o tiro na costela, finalizado. XNS acerta o belo tiro, o Lato vai brigar, acabou caindo do mal, pegou um. XNS 1, X2, o jogador da Filhos de Dios não tem AC4 para ele, não tem defuso, equipe da Zero Zero, atenção. A gente não tem informação que está aminhada, o NQ está vindo escopado. Ah, ele marotou. A gente ficou desconfiado que ele estava para a base. Isso, moleque. Mas o Dudu garante aqui, 1x100 Nation, rouba o Force, lindo trabalho. Pô, vamos roubar o Force e duas AKs, né? O H aí para cima do Nex, Nex devolve. Olha o dedo, né? O cara só tirou 6 de dano, velho. O Lato acertou? O Lato acertou o HS. NQZ, pesca o W1, a gente avançou meio e pegou um cara na janela. Voltaire, explotado pelo Nex, trocaram tiro, saiu o vitorioso, o jogador TR. Agora é hora de acalmar, não precisa mais nenhum pick-off. Não precisa tentar mais nenhum pick-off, equipe da 00, NQZ vai tentar o pick-off. Acerta o chapéu do XNS, 4x2. Caralho, bala, moleque do NQ, velho. Um viu os dois, né? Coldzera, cravado. O pick do Ninja, deleta o cold. Vai brigar o do mal, explotou os caras passando. Deve ir granada no bomb site. Tem bastante granada no NQZ. Vem plantar a bomba, 2x3, o que era um 5x3. Flash do Voltaire, errou. Equipe da 00, vem com um jogador só pela ponta, que é o Lato. Ele traz um defuse. A posição do NQZ é muito boa, né? Ele tá cravado ali exatamente onde o Ninja tá avançando, velho. Perdão, ele traz um único defuse. Saiu da ligação do mal. Não encontrou nada, NQZ cravado no Ninja. Acaba caindo, 2x2 agora. O Lato vence a primeira briga, o cara tá na janela. Ninja, 1x1 contra o do mal e 1x1 contra o Lato. Ele vai sambando, o Lato vai se grudar na bomba. Vence o primeiro duelo, o Lato vai grudando direto. Vai defuse na bomba, só falta um segundo. É o segundo ponto da Zero Zernation. Cai o Lato depois do defuse. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda. Então entra agora mesmo no CSGO Fest. O único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. O site mais antigo em atividade. Diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. É do jeito que vem mesmo. O conduzeiro vai brigar no meio. Acabou caindo pro Detroit. Vem pra trade do mal! Leva dois jogadores. Tentou escapar do terceiro. Não tinha mais bala. Não deu certo. NQZ. Voltando pra passar correndo. A gente derrubou a bomba de famas no bomb. Não esperava. Por quê? Derrubou o conduzeiro e o do mal. Por que quer ter outro cara lá? A gente derrubou o bomb toda hora, né? Exato. Eles não imaginavam três. Boa tática, 0-0. Fez um simples. Colocou só mais um boneco na ponta e... Na ponta da A e deu certo, velho. Às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Boa, Cold, moleque. Vou dizer, avanço meio de coach. Me matou, o Ninjas e o Volterra. Por que o XMS joga sozinho? Vou dizer, avanço meio de coach. Vai matar cinco. Quando a gente joga noobs, é claro que a gente fica tenso. Muito. Fala que joga melhor de TR, mas pica o lado do CP. Ninguém entende o porquê. O Nex me ama ou ele não está maduro? Yeah, 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 yeah. Jogando no Hill. O Nex está um pouquinho mais longe, mas dá pra chegar somando. Lato, veio a bomba vindo. Ficou completamente seca, acabou caindo. Veio Molotov instantâneo do NQZ. Aqui está de AWP, só conseguiu matar um no máximo. Atirou, acabou errando o tiro. O Volterra derruba um, dois e três. Acabou o round. Lindo enter do jogador TR. Ai, meu Deus. Olha o filtro de áudio que os caras botaram aqui. O barulho da bomba fica sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. O NQ vai passar por trás ali pra mirar o long, né? Boa. Boa. Boa, NQ. Bom trabalho, mano. O NQZ chega na troca. Já explotou o Detroit, já avisou o AWPert a ligação. Tem mais um cara vindo na ponta, com toda certeza. É um, dois, três, três. Volterra quer brigar pra cima do CT. A ligação pode ser redominada pela gente agora. Na frente dessa Molotov. O NQZ vai comer a Molotov. Cadê a troca, cadê a troca, cadê a troca. Faltou Team Play. Faltou dois jogadores avançarem e ficarem recuados. Varou, varou. Acertou o tiro varado. Vai a Molotov no bombe. Lato de algo e NQZ de AWP. Tem uma... Rifle pra ele pegar. Exportar o primeiro, exportar o segundo jogador. Troca. Ixi, o caralho. NQZ no clutch. E agora estamos aqui, trabalhando com o Investments, na For Realization. Trabalho da 0-0 em direção ao Bomb Site da B no Pisto de TR. Bruno Rebelato guardou o Detroit. O NQZ voando. O NQZ 3. O NQ errou na Zin, pô. Estava olhando pra um lado e tirou pro outro. O nosso forte é o ataque, pô. É o ataque. É a violência. Caralho, irmão. Cidade Natal da Xuxa. Santa Rosa. Rio Grande. É do Lato, né? Santa Rosa é Lato. Lato, Lato. Lato. Não sei também. Talvez seja do... É Lato, é Lato. Não é? Não é, Léo? Não sei. E do Tafarel, porra. Exato. Fiquei sabendo se vocês compram a casa dos dois. Legal, mano. Parabéns, né? Faltando 40 segundos. Vem entrar no bomb site da B. Caralho, meu Deus do céu. Os três de costas, moleque. Os três de costas, velho. Os três, os três, os três de costas. Moleque, eu amo muito os moleque, mano. Eu amo muito os moleque. Tem horas que é difícil, cara. Tem umas que na cabeça deles fazem muito sentido. Se o cara tivesse ali, seria pico. A gente ia falar, porra, a gente picou os três juntos. Mas passou os três de lado pra porra do CT sem fogo, cara. Exatamente. Que porra é essa, mano? Ele quis pegar mais uma aqui. O conduzira finaliza 9x9. Boa, NX, caralho. Que coisa linda. O NX conseguiu, com o tiro no pé, acertar a HS no Detroit. NX vai avançar na base. Garante o segundo entry. Copa de 16 pontos de vida. Expontado, Volterra. Bomba vai pro chão. 3x3 agora. Round gigantesco pra 0x0, nem show. A Molotov acaba sendo extinguida na Smoke. NQZ, consegue pescar o Volterra. Aí também o Ninja caiu. Só sobrou o W1. Guardou, guardou, guardou. Tá bom. Passamos na frente. Com certeza agora. Nossa, a gente já chegou no meio dos dois, velho. Do mal. Vai tomar um avanço. Parou a mira, não conseguiu pegar ninguém. Next, tá cravadinho. Agora chegou pra somar ali o NQZ. Vai botar a mira NQZ. W1 veio pro repique. Consegue cair pras mãos NQZ. O Volterra leva um jogador. 2x3 agora. O bomb site da A tá completamente livre. Enquanto isso, o Lato vai tentar fazer barulho na B. Vai encontrar o jogador em certeza na escada. Vai depender do time. Ai! O Lato botou os três. Não conseguiu pegar ninguém. NQZ, um x3 agora. Dia W, Lucas Soares de Minas Gerais. Sabe da posição dos três jogadores. NQZ, vai brigar. O primeiro caiu. Faz o flash. NQZ, vai no relógio agora. Acabou ficando cego o próprio flash. Acontece. Volterra, grudou. NQZ vai tentar tirar o plant. Falta um segundo. Só um sec, irmão. Aí com quatro já é diferente. Já é diferente. É o negócio foco, né? Que é de apoio. Lato. Lato não, pô. NQZ de AWP, pô. Viajei. Belo trabalho do Codezeiro e do Nex. Conseguem pegar duas kills ali. Trocando os jogadores do bomb site da B. Vem pro plant da bomba. O Lato. É. Vamos fazer a molecada passar sufoco e passar raiva no round. Aí no outro a gente ganha fácil. Pra fazer eles de otário. Eles são otários. Eles têm um coração bom. Eles não têm 30 anos. É. Cabelo branco. Quase calvo já. Cai Codezeiro é pro W1. Espotado no jogador no fundo. Devem imaginar que o outro tá CT. Até porque o domínio da ligação veio, né? Acho que o Nex chegou a olhar a ligação. Nex vai brigar. Deleta o ninja. Moleque, a mira do Nex é muito bizarro, velho. É bizarro. Portaço. Porraço, velho. W1 vai ser finalizado inevitavelmente de lado pelo Dumao. Cai de costas do jogador. 12x10. Zero, zero, zero. Ney show. Tem dinheiro, você tem. Temporada pra anunciar o... Tava fazendo... Tour pra anunciar um filme dele no Brasil. Tô sendo na porrada. Se eu falar, ninguém acredita, velho. É bizarro. Dumao. Vai entrar no stack. Espotou o primeiro player. Round tenso. 5x4. Os caras pegam do mal. Ficou esquisito. É 3x5. Nex recupera. A K tentou levar o traga K pra fora. 2x5. Lato, NQZ. A volta dos que não foram. Pra mais uma tentativa de clutch. Vem a equipe da Zero, Zero, Ney show. Bota a bomba no chão, NQZ. Ele, Bruno Rebelato. Cinco jogadores da Filhos de Deus Vivos. Ele tá minibando do mesmo lado. Você é obrigada a matar um. Ele consegue levar um. Dois. Caiu. 1x3 pra NQZ. Ele não pegou ninguém. Décimo primeiro ponto da Filhos de Deus, viu? Doisinho então só pra mim. Obrigado. Um só. NQZ. Não, não quero. NQZ. Leva o Voltaire em volta da Smoke. Ele conseguiu garantir a primeira. Aqui o abre a contagem, equipe da Zero, Zero Nation. A gente tem tido mais sucesso contra rounds armados mesmo. Vamos lá. NQZ esperando o fade da Smoke. Pra poder fazer um flash que avança do mal e Nex, né? Kudzer e Lato vão abrir o meio. Atenção, esse round é importantíssimo. O vigésimo quarto round do primeiro mapa. Equipe da Zero, Zero, bateu na ponta. Erro o tiro do Detroit. Boa. E o Ninja também pras mãos do Nex. 4x. Vai ser legal o deles. NQZ. Ficou cravado no segundo jogador. Acabou levando o tiro. Ele ficou cego e não mirou no primeiro porque ele sabia que o Lato ia defender. Belíssimo flash do Detroit. Mas o Lato cego garante aqui. O Lato cego é muito bom. 14 a 11 e o Nex chega pelo Rio pra somar. E é save de novo. Vai notovar a ligação. Aparentemente, senhores. Tem que ser save, não tem o que fazer, mano. Aparentemente a gente fez o décimo quinto ponto, hein? Não tem refugio. E um em Voltera. Vem pelo Rio algum player? Não, nenhum player pelo Rio. Nex. Segura o spray. Pega o primeiro jogador. Não conseguiu levar o segundo. Kudzera. Tá abertando pro companheiro. Kudzera. Pega um de costas. Foi explotado. É treinado. Garante mais uma aqui. A equipe da Filhos. É NQZ. Vai ter que furar a Smoke. 1x3 pra ele de novo. Ele fura. Pega um. Não clicou ainda. Não. Segue sem granadas. Vai tomar uma Molotov. Não tem mais tanto espaço. Vem em cima da mole o Nex. Garante a kill. Toda vez que o Nex tomou o HS da Colt, ele acertou o HS de Akai. Ele tá jogando muito bem, mano. Muito bem. Sabe o que foi isso? Chocolícia. Chocolícia. Exato. Cadê o spoiler do bem essas horas? É foda, irmão. É foda, irmão. Perdemos esse round, pô. 2x4. Vem a equipe da Filhos de Deus pro retake. Pô, eu vou embora. Eu vou embora. Brincadeira. É resenha, caralho. 0-0 Nation contra Filhos de Deus. A equipe da 0-0 começou de DR. Parece que é jogo por comissete da... Ah, espotado Volterra. Caiu. W1 é encontrado também. Vem a entrada do mal. Primeiro jogador abraçado com a parede. Ele entra. W1 no default. Já tem um cara chegando, somando na base. 4x4. Flashzinha no W1. É uma demoradinha, pai. Então, é uma boa, boa. Explode a cabeça do jogador CT. Ainda tem um atrás do default e outro na base. Atenção na posição do Detroit. Longe demais lá no bom site da B, hein? Cabe a volta, hein? XNS. Leva o do mal. A equipe da 0-0 parece decidida a entrar nesse bomb site. Caem três jogadores pras mãos do XNS do Ninja. Só sobrou o Codezera. 1x3 pra ele. Diglock. Não gostei do nosso pistol, não, irmão. Pegamos uma kill muito rápido. 1x0. Pegamos outra kill e não... Vamos em direção ao quadrado. Detroit 2 botou a ponta da arma. Lato troca o jogador super rápido. Esportado a W1 no bombe. Voltera. Enquanto isso leva a 1. É trocar pelo Codezera 3x3. Botado mais um player. Codezera tá de MP9, colete 2. Atenção, hein? É, o Lato tá com 2 de vida, né? Tá esquisito pro Lato, mas não tá tão ruim esse áudio não, tá? Seria bom o Lato já largar essa smoke em algum canto aí, né? Ou pra alguém, né? Ninja vai ser espotado de Lato e deletado pelo Dumao. Esportado. Também o jogador de famas. A briga tem que ser com o Code. A briga tem que ser com o Code. Isso, caralho! Lato, explode a cabeça do W1. Caio, Dumao, espotado. Codezera vai chegar somando daqui a pouco. O Lato só tem 2 pontos de vida. É smocado. XNS sobe. Meu Deus do céu. Não, já viu que não tá, pô. O Code já viu que não tá, Lato. Calma, vida. Eu desculpa. Isso, caralho! Vamos dar... X. Cai pras mãos do Detroit, avançando no meio. 4x5, equipe da 0-0 deve bater na rampa da B. Lato. Foi explotado pelo XNS. O meu Insta deve ter, né? NQZ vai entrar escopado pela rampa. Vai encontrar o Volterra. Acaba errando o tiro, né? O Volterra deu o strefezinho. Acertou o tiro bem na hora do mal. Explode a cabeça do Volterra. Troca as suas famas por aqui. Tem um jogador no Peru. XNS. Tem que olhar. Tem que olhar. XNS bota a cara. Vai cair pro Codezera. Não, garante as duas kills. Vem a entrada da Ferox Garnation. Pro Bomb Sight da B. Conseguiu a troca, o Lato. Trader de Elite. E olha o Nex, né? Ele foi literalmente, mano, eu vou. Só me trade, mano. Só me trade, só faz valor. Volterra conseguiu duas belas kills no Bomb Sight. 2 NQZ. Tá bom, guarda o Alphida. Vai tentar, na verdade, né? Tem um Volterra mirado nele ali. Ah, vai cair, Wiko. Fechado, combinado. Eu quero 9, eu quero 9. Eu trago, então, vai. Se você é 8, eu trago 9. Ó, acabei de falar. Bom, se eu pegar água, acabei de falar. O passagemzinho é contato fono. Com a smokezinha no MF, que não veio, né? Prefiro a smoke no MF e o domínio da igreja, tá ligado? Facilidade. Ela foi recuperada. Não tem espaço aí na pontinha. Rolou um baitzinho. O Detroit não caiu no bait. Leva os dois jogadores. Belo trabalho do hopper deles. Guivaram lá completamente, mano. Leiram o nosso time perfeito agora. Vem Bang pra cima do code. Equipe da 0-0 vai furar a smoke do Double Door. Lato consegue pegar uma kill. Leva outro jogador. Mais um cara encontrado. E finaliza a DMKZ voando. Vem pra um rush no bomb site da B. Molotov no paredão. Encontrado. Os dois jogadores foram explotados. Garante mais uma kill do mal. Lindo HS pra Sam do Detroit. W1, 1x3. Ele é explodido pelo do mal. 8 a 7. Já chegou pra somar também o do mal. Veio a flash. O Lato consegue dual beneta levar dois jogadores. Se escondeu. Nex caiu. Chega somando do mal. Leva mais um 3x2. XNS tentando brigar com o Lato. O Lato roda. Encontrou a C4. Expontado. XNS quer travar ele. Não quer deixar o jogador sair. Tem back. Tem back. NQZ bota a cara. Ajuda o companheiro. Só sobrou o W1. XNS puxou um burst ali. Imaginava que o Lato devia estar muito perto. 5 kills de bereita. Foi né. BGS. CCXP. Tá. Tua tia. Sem colete. O jogo tá sem som. Nossa batida foi feia aqui. É round pra esquecer né. Chega madrugada. O telefone toca. Mas eu não atendo. Bate minha porta. Só que eu tenho medo de me arrepender. Você mudar do mal na base. Foi deletado. Opa. O jogo acerto no Cold. Atenção pra Marcelo. Coldzera 1x3. Double melhor do mundo. Ele escorrega o primeiro. Vem pra cima o segundo player. Caso necessário teremos overpass. Já era esperada essa over de The Cider. Vai tomar pancador na cara. NX conseguiu sair com vida. No Lato. Troca. 1. 2. Que kill do Lato mano? Lato vai pra cima do Detroit. O Detroit acerta o tiro nele. De AWP realmente esse dual é muito favorável pro Alper. Coldzera tá abraçado. O Detroit não fica cego. Pega o Coldz. Vai reescopar no paredão. Conseguiu passar pela sombra NQZ. A posição do NQZ é forte. XNS. Espera que o jogador já esteja por aqui. Acho que ele tá estrifando escuro. Encontrou a cabeça do W1. Finalizou ele. Imagina que os outros dois estão no sol. Erra um tiro. O Detroit toma um pouco de tiro. Do mal já sai a posição dos dois players. Vai brigar. Encontrou primeiro. E é deletado pelo XNS. Do mal. Encontrado no meio. Ele conseguiu spamar. E o Nex chegou pra somar com o W1. Beleza. Ótimo trabalho do Dumao e do Nex no meio. NQZ esculpado na rampa. Garante aqui pra cima do Voltero. O Dumao pega. O Dumao vai chegar ajudando o Coldzera. Coldzera vai tomar uma smoke. Vai tomar o Molotov também? Sim, Molotov. O Coldzera tem espaço pra jogar. Foi pra frente. Achei que ele iria pra trás. Eu também. Do mal levar um. Quase que ele pega o segundo jogador. Acertou o HS, mas não finalizou. É finalizado o varado. O Detroit. A ganha é boa. Tem mais um cara no default. Nex não esperava. Acabou tomando praticamente de lado. O 2x3 agora. Round tenso. Encontrado o XNS com a bomba. 50 de HP pro XNS. NQZ aparece na base. Molotovato vai sair. Garante duelo e derruba o C4. 2x2. NQZ encontrado lá. 1x2. O cara na base. Ele espera, né? Ai, moeda. Chama Blast Fall Showdown. Blast Premiere Fall Showdown. Acontece entre os dias 4 e 8 de outubro. Acredito eu que em LAN. Local ainda não foi divulgado. Doideira, né? Tamo em agosto. No começo de outubro não foi divulgado o lugar ainda. É. Pode ser que seja online mesmo. Sei lá. Acho difícil. Mas pode ser. O jogo tá esquisitando. Legal, viu? Prodor é sempre online. Pode crer. Eu não lembrava não, pra ser sincero. Também não. Também não. Pô, se eu não for dia é boa pra matar a doida. Encontra o jogador do pezinho. Segura o spray de fama. Só levou um. Ficou barato pros caras. Detroit spotado. Conseguiu repicar a tempo. W1 foi encontrado no quadrado. NQZ tá de AWP. Acerta o tiro no W1. Só que antes do W1 cair, ele já tinha levado o Nex. E o Lato já foi encontrado, né? Eles tem smoke, não? Tem, tem uma smoke fazendo o quadrado. Ai, meu Deus do céu. Sai batendo. O Lato garante uma kill. A C4 ficou em cima. NQZ, 1x2. Ótima movimentação, viu, Dan? Planta a bomba. O Detroit, 1x2 pro NQZ. Vem pra tentativa de clutch nosso AWP. Partidaça dele na Anubis. Esse round é gigantesco. Encontrou o Detroit. Não imaginava o jogador na ponta da A. E o Volterra finaliza aí. Volterra. Tomou o Lotobe. Não queimou nela. Segura o spray. Acabou não conseguindo pegar a kill pra cima do W1. Que abre o bomb site da A. O do mal tá cravado no quadrado. Só que olha a entrada dos jogadores andando pro bomb site da B. Vem com a bomba. O Ninja é finalizado pelo Nex. Bela call do Ninja de entrar andando B. Porém acabaram tomando ali de lado. Foi a HE pra cima do paredão. Vai o Molotov também. 4x4. O W1 agora tem muito espaço pra jogar no quadrado, no meio. Cai o do mal no outro duelo contra o XNS. Que chega a 25 kills liderando o servidor. Caralho, que tiro, moleque. Acho que quase nas 20 kills o NQ, mano. Lato 1x1. O tempo é escasso. Vai ter que clicar direto. Não clicou. E é o décimo sexto ponto da Filios. Fixazinho fechado do Lato, hein. Tem um W1 andando. Deletado. Repicou. Vai tomar aqui o Lato. Não conseguiu pegar ninguém. Porém os jogadores foram expotados. A gente tem um cara na liga. Voltaire e o NQZ se encontraram. Nossa, velho. O time poderia ser um pouquinho melhor pra gente, né, mano? A equipe da 0-0 vem com três jogadores pela liga. E o Nex tá marcando o banco. Vai plantar a bomba atrás do default. Jogadores TRs querem plantar pro banco. E nós temos três jogadores indo pela rua. O Nex deu pista. Conseguiu correr pra escada. Detroit desportou ali a barriga dele. Finalizou o jogador do XNS. 4x3, 0-0 sem defuse. Só sobrou do mal e NQZ. 4x2 agora. Do mal. Deleto Volterra. Vem pro retake. Equipe da 0-0. NQZ encontrado cego e finalizado. Do Doom X3 de Dual Beretta. Vai ser muito difícil de pegar esse round. Vai salvar colete? Vai salvar colete, eu acho. Não, eu volto só. É o primeiro ponto da... O dozeiro tentou roubar ali o W1. Não conseguiu, né? Sem colete é complicado. O Ninja não spotou o Nex. O Nex vai tentar passar a faca no Ninja. Fazer um barulho demais. Vai uspar o jogador. É bizarro, né? Porque o Nex tá correndo de faca e ele de AK não consegue cansar, né, velho? Rápido, né? Pelo menos, né? O Nex tava na inércia, né? Até ele saiu da inércia. Tá bom. 3x3. 3x3. Tem um mundo aqui, viu? NQZ vem nas costas. É um 3x1 agora. Só sobrou o Detroit. Olha o que que faz o do mal. Aqui o time do Nex no bomb site da B1x2 agora no Detroit. A gente não tem arma. São duas USP sem colete aí. Pelo sapão, né? Pega a arma o Lato, hein? Com certeza ele sabe onde ele tá. Vou botar a cara juntos. Eles corregam o NQZ. E o Lato garante a troca. Eco seco roubado pra 0-0. Primeiro ponto. Número 7. Vem grudar no bomb. Faltando 5 segundos, ele põe a bomba no chão. Golzeira. Mete o primeiro duelo. O Nex consegue a trade do mal. Pode chegar sumando. Sabe que o cara não saiu do bomb. Vai estreifar. Encontrou a cara no bomb site. De cima o Nex consegue chegar sumando mais um. Vai uma HE. É boa. Muito boa no cimento. Detroit erro. Um tiro. Um x3. Ele pega o primeiro. Leva o segundo. Contato, moleque. Clássico contatoado aí da overpass. É nóis, Demiás. Bom dia, irmão. Nex. Spama a smoke. Pega o ninja. O resto da equipe tá extremamente espalhado. O NQZ acabou caindo na rua. O W1 consegue o pick-off pra cima do Alper. Espotado. Espotado de gênio, pô. Espotado agora o jogador. O jogador tem que furar a smoke lá. Tu leva o jogador. Tá dentro da smoke. Cai. Golzeira. Troca. Chegou somando. Só que aí o Nex foi correr. E o golzeira ficou. Não planta a bomba. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu quero matar o cara de costas agora o Dudu. Faltando 20 segundos. Vem a execução pra eles. Vão começar a subir a escada agora. Do mal. Derruba um. É encontrado nas costas. Faltam só 10 segundos. Atenção no relógio. NQZ derruba a bomba. Aparentemente ganhamos. Terceiro ponto da zero. Pra dentro do bomba e site. Tá marcando o bomba. Ali três jogadores no alço. NQZ pesca o primeiro player. Chegou somando do mal. Garante uma kill. Golzeira leva outro jogador. 4x2 agora. A situação fica tensa. NQZ é pego. 3x2. Cai o Nex. 2x2. Golzeira chega pra pegar mais uma kill. É encontrado de lado pelo Detroit. De galho. O jogador vai tentar spamar a smoke. Encontrou o lateral aberto. Encontrou o Golzeira. Bora lá. Pra mais um round. 5x5. Décimo primeiro round. Esse round é gigante. Pra 0x0. Lata avança fundo. Consegue pegar uma kill. Fundo não. Perdão. Avançou o parquinho. Pegou uma kill. Vamos ver a briga aqui no cimento. Nex de olho na ligação. Vai ter duas brigas com os jogadores da 0x0. Nex perde o duelo. Na briga dele. Tá tentando spamar a smoke do mal. Tem um cara defendendo o seu companheiro ali. O W1. Tá junto com o XNS. Não é nome né. O filho dele é só um fake. Eles tão procurando a org ainda. É gigantesca esse avanço do NQZ. É gigantesca essa jogada. Pega o primeiro jogador. Double scope ali. Finalizou o XNS. E agora o problema é o seguinte. O que que o du mal faz pra deixar ele voltar pelo fundo né. O NQZ não tem ideia mas ele poderia ter voltado correndo. Vem execução e direção. Bomb site da B. Ele joga bem aí. Goldzera da água. Vem as bugs. Ele não fica cego. Vai poder ter vida tranquila pra cima do Detroit. Ele pega o primeiro player. Expontou o segundo. Bora plegada. Chega somando. Goldzera leva dois. Torçou pro W1. O X2. Isso moleque. Que trabalho do Cold hein mano. Cold quando tá com a mirinha é difícil. Tem flash. Não tem mais flash. Equipe TR. Vai ter que entrar na mira do jogador. Ele consegue a primeira aqui. Não precisa repicar. Mas ele repica e acerta o XNS. W1. Pode cortar o popozinho do lado. Só que não vai esperar a Goldzera. Garante aqui o Cold. Que noção do Coldzera. Ninja. O X5 deletado. Oito a cinco. Não conta. Atenção. O XNS pode pegar o NQZ de lado. Não. É. Encontrou. Mas o NQZ teve tempo de pegar a primeira kill. Vai se smocar agora o NQZ. Vai ter que jogar um futebol inacreditável. Faz o cara perder tempo o NQZ. Joga no relógio. Aí o Lato sobe ligação. Ai o Lato e o jogador estão de costas. Beleza. Lato consegue pegar a kill pra cima do Detroit. Escopou. Segurou o spray. Levou o Volterra. Cinco. Não. Quatro X2. Faltando cinquenta segundos. O XNS que tá com a bomba tá sem vida já. Tem vinte e quatro de vida. O XNS. Do mal. Deletado. XNS. O X4. A Zero Zero Nation. Vira o Ralf. Dez a cinco. Dez a cinco. Tá tão tranquilo. Vem o Smoke no janelão. Ninja. Com a visão aqui do sapão. Do mal. Deu a cabeçadinha ali na. No sapão. Pra poder pegar a movimentação um pouco mais rápida. Vem flash do jogador. Ctes. Muito flash dos caras. Pra poder picar. XNS leva dois players ou não. Um só. Um dele e um do ninja. Dois de cinco. A Zero Zero. Cai. Dez a sete ao placar. Zero Zero. Três pontos à frente. Vem a flash completamente cego do mal. Caiu. O NQZ chegou pra trocar. Boa troca, mano. Boa troca. Perde o controle da whole time da... Da... Cara, eu só acho que o do mal na hora que ele... Perdão. O NQZ na hora que ele viu a flash ele devia ter voltado mais rápido. Ele se escondeu. Era só botar a cara na parede e voltar logo depois. A mira do Cold tava no boneco, mano. Ele já tinha visto o boneco quando estourou a flash. Tinha visto a ponta no boneco, é verdade, Wade. Não entendi. Também não sei o que que rolou, não. É Nex. 1x4. Será que foi o reflexo de virar pra flash? Gostei. Gostei ver o teste dos caras. Também gostei. Vamos ver a entrada dos caras pro Canudo. Gozzi despontou o jogador de cima. Levou ele. Acabou sendo utilizado pelo W1. Ainda tinha o Volterra por ali, né? Era uma batida tripla no cimento. Sim. Uma bang aqui seria assassina, hein? Não tem smoke, velho. Ah, não. Uma bang ali seria histórica. Mas na hora que os caras fazem um pé, velho. Pra ele segurar o tempo suficiente. Veio o smoke na lixeira. Chega com a C4 no planta NQZ. 3x4. Bomba no chão. Toma a H aí na cabeça. Recua. Nex, pode tirar a cara agora, Vida. Vamos jogar no fós-plante. Tem smoke, Ju? Eles, não. Não tem mais bomba. Ninguém tem mais bomba, não. Veio a última bomba dos caras agora, flash. Tem que ir jogando pra rua. Acaba errando o tiro, Nex. É finalizado pelo Detroit. Lato gruda um pouquinho no NQZ pra treinar ele na fior das hipóteses. Hipóteses. Cai pras mãos do W1. 3x3 agora. Enquanto o Lato entrava no bomb site da A andando. Vem com a C4 do mal. 3x3. Só tem um player por aqui. O GNS quer avançar a smoke. Boa. C4 zero vai pro chão. Só sobrou o W1. X2 espotado. Do mal de AWP. Pega duas kills. NQZ abriu a contar de AWP também. 13x10. 0x0 no eixo. Detroit pescou, pescou, pescou o Nex lá no fundo. Rafa Wip, muito obrigado pelo sub, irmão. Obrigado, Rafa. Saudades, mano. Saudades demais, pô. Me leva, pô, quando for assim, pô. Faltando 45 segundos. Vem a entrada pra... O bomb site é nosso. Tem muito espaço pra jogar 0x0 no eixo. Vem plantar a bomba NQZ. Todo round sem errar. Cold zero. Levou um só. Largou o plant. Cadê a troca? Do mal o NQZ consegue trocar a dupla. 14x10. Giga. Pô, perfeito. Dois aulas pra fechar isso aqui e jogar amanhã na final. Mole. Vem o strafe. Completamente cego. Ninja caindo do mal. Que pique do Zulu, hein? 14x0. Vem flash. Jogadores botam a cara no fundo. O Nex acabou ficando cego. Pô, o Rambush com flash ia ser animal. Pena que o timing foi meio errado ali dos três. Mas também, né? Timear tudo é fora, né? Tu saí do cego e o cara tá do lado. Tem o lado, pô. Flashzinha dos caras foi errado. O W1 cai pra pescar do NQZ. E o Detroit vem tentar treidar. Eu não sei se é a melhor ideia pra ele, hein? Flashzinha errada agora é foda, né? É foda, velho. Num 14x10 é cruel mesmo, velho. Vamos lá. Zero Zero Nation. Coitados, mano. Vem a flash. Nex consegue levar o Detroit. 5x2. Zero Zero Nation vai smocar o banco. O bomb site da A está livre. Execução perfeita da Zero Zero. Teremos um 15x10 porque a Filhos de Deus não tem intenção de jogar esse round, Joe. Com certeza não. Eles estão guardando bastante. Zero Zero com dois pra eles entrar no fundo. Tem flash pro Cody. Os caras vão subir no pezinho. Não sei se o Cody tá olhando. Vem a bank. Não ficou cego. Coldzera cai. Cai o Nex. Coldzera ainda conseguiu pegar um jogador. Ele se caiu do mal. Caiu no meu bracinho. Já era. NQZ pesca o Detroit. Só sobrou o Ninja. Ele ainda tá lá na ligação. A equipe da Zero Zero. Vai disputar a final contra a Sharks amanhã. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho